Fala meus amigos que acompanham aqui o canal Você está procurando o Zenfone Zoom S? Então saiba porque essa é uma excelente escolha Para você que quer ter boas fotografias Para você que quer ter uma boa capacidade de bateria E um smartphone que é bonito E é de uma marca extremamente confiável Que é a ASUS Eu vou estar trazendo um pouco mais de informação sobre ele para você E lembrando que eu sempre faço uma pesquisa pela internet Nas melhores lojas E encontro as melhores ofertas E deixo o link aqui na descrição Para que você possa acessar Conferir todos os detalhes E quem sabe adquira o seu Se esse smartphone for aquilo que você está buscando Galera, ele é um smartphone bem parrudo Com muita qualidade E principalmente muito processamento Ele não é um dos smartphones de entrada Ele tem preço muito baixo Um preço muito acessível pelo que ele entrega Mas ele já é um smartphone intermediário para cima Você vai ver a qualidade dele E porque ele tem esse nome de Zenfone Zoom S? É porque ele tem boas fotografias Bom armazenamento e um processamento muito legal Eu vou estar trazendo agora algumas informações pontuais Sobre esse smartphone Para você ter uma noção O porquê que ele tem esse nome E porquê que ele chama atenção E faz muito sucesso quando o assunto é fotografia A ASUS sabe fazer smartphones com fotos Eles lançaram uma linha de smartphones Focado em selfie Para você ter uma noção De como está a qualidade da ASUS aqui no Brasil E como ele é uma marca que está muito confiável O smartphone Zenfone Zoom S Possui até 2,3 vezes de zoom digital E até 12 vezes Além de fazer capturas excelentes em ambiente com pouca luz Porquê que ele consegue fazer boas fotos Quando o assunto é pouca luz? Porque ele tem uma abertura de lente De f.17 galera Então ele vai deixar mais luz entrar no sensor Ele vai conseguir com o sistema de câmera dupla na traseira Fazer uma análise dessa imagem Pegar os melhores pontos de foco Os melhores pontos de luz da sua imagem E fazer uma fotografia excelente Então esse smartphone é um dos smartphones mais dados de presente para a galera Porque a criançada gosta de bastante smartphone E faça fotos boas Para poder postar nas redes sociais Para poder subir vídeo para o YouTube A galera que também tem mais idade Gosta de registrar bons momentos A galera gosta de trabalhar e ter um smartphone bacana E um ponto muito forte dele É que para ele ter todos esses recursos Fazer boas imagens Ele precisa ter uma capacidade de bateria muito boa E ele tem galera Ele tem De cara 5.000 mAh Está lotado de smartphones Saindo aí fora de outras marcas Na faixa de 3.000 mAh 2.000 e pouquinho mAh Você praticamente nem consegue chegar no final do dia Com bateria ainda no seu smartphone Esse não Ele já sai com 5.000 mAh Ele possui leitor de digital Para você clicar ali Colocar seu dedo na parte de trás Ele tem a câmera frontal de 13 megapixels E a traseira dupla de 12 megapixels Ele vai ter dual chip Vai ter conexão 4G 3G E também Wi-Fi Você vai ter o armazenamento dele De 128 gigabytes Olha a quantidade de armazenamento Podendo ser expansível até 2 Tera Dá para colocar muito aplicativo Fazer muito vídeo Fazer muita foto Galera Esse é um smartphone topíssimo Se você curte smartphones de qualidade Deixa o teu like nesse vídeo Dá uma conferida no link que está aí na descrição Garante o seu Tenho certeza que você vai ser muito feliz E principalmente o smartphone da Asus Que é uma marca muito conceituada Uma marca que está fazendo bastante sucesso aqui no Brasil Se você já possui esse smartphone Também comenta aqui embaixo Como está sendo Utilizar ele no seu dia a dia Você vai ajudar também as pessoas Que estão chegando aqui no canal E possuir dúvidas sobre eles Deixa o seu gostei aqui nesse vídeo Porque o YouTube gosta de bastante like Se inscrevam clicando no botão vermelho aqui embaixo Para você poder ver os conteúdos do canal E clica no sininho para você ser notificado Assim que sair um vídeo novo Vai ser muito bacana Poder estar compartilhando muita informação com vocês A gente se vê no próximo vídeo Clica no link e confere São as melhores ofertas Os melhores preços que eu encontrei Em locais super confiáveis Para você poder adquirir o seu Esse smartphone vai deixar você realmente de queixo caído Porque ele é muito bacana Tem uma qualidade incrível E um preço muito acessível Vale muito a pena você estar olhando esse smartphone da Asus Tá bom? Até o próximo vídeo galera Tchau, tchau